Solteira, conheci ela solteira, solteira, solteiríssima. As imagens do homem alegre e divertido foram as últimas que a vítima registrou ao lado da família. Levi Júnior, de 41 anos, era promotor de eventos e morava sozinho nesta casa no Conjunto Veracruz II, em Goiânia, local onde ele foi brutalmente assassinado. Essas imagens do circuito de segurança mostram Levi chegando de carro em casa. Era 1h19min da madrugada do dia 22 deste mês. Aparentemente, tudo estava tranquilo. A vítima desce, abre o portão e guarda o veículo. Mas, às 4h31min, o veículo aparece deixando o local. Só que desta vez, segundo a família, não era Levi que estava na direção. Depois que fecha o portão e entra no carro, o homem parece ter dificuldades para manobrar o veículo. E só depois de quase 3 minutos, consegue ir embora. Depois disso, Levi não atendia as ligações. O que chamou a atenção de um amigo que decidiu ir até a casa dele, em busca de notícias. O amigo do Levi sabia que ele deixava apenas o portão escorado. Por isso, ele veio aqui na casa, abriu o portão, entrou e por várias vezes chamou pelo amigo. Só que não teve respostas. Achando estranho aquela situação, ele veio então até aqui na janela da cozinha, que inclusive estava fechada. E quando ele abriu, viu as pernas de uma pessoa deitada aqui no chão. Foi quando ele decidiu ligar para o irmão do Levi, que rapidamente chegou aqui no local e também se deparou com essa situação. Foi assim mesmo, eles me ligaram, aí eu retornei, vim aqui no local, vim aqui em casa e chegando aqui, pela janela eu pude reconhecer que era ele. Pelas pernas eu já reconheci que era ele, não quis acreditar. A gente ligou para a polícia e logo eles chegaram de prontidão. E aí tiveram que arrombar a porta e a gente entrou e viu essa cena aí. E vocês estão sem entender o porquê de um assassinato tão cruel? De tanta violência, tanta brutalidade com uma pessoa que fazia o bem. Uma pessoa que só se preocupava em ajudar. A gente não consegue entender. E a pessoa que cometeu esse assassinato, ele tinha livre acesso aqui na casa, né? Com certeza, com certeza. Tinha livre acesso, sabia dos hábitos, que após, depois a gente descobriu, ele trancou a porta, colocou a chave no local que o meu irmão sempre colocava, do lado do padrão. Além do carro, o assassino levou também uma TV que ficava no quarto de Levi. A polícia civil já iniciou as investigações. A perícia esteve aqui no local do crime e revirou toda a casa em busca de indícios que levem até o assassino de Levi. Inclusive, a polícia, o Zooluminol, colheu impressões digitais em toda a casa. Os investigadores acreditam, primeiramente, que Levi estaria aqui, ó, deitado na cama, aqui no quarto, de bruxos, dormindo, quando foi esfaqueado cinco vezes pelo assassino no ombro. Em seguida, ele teria levado uma outra facada no pescoço. Levi ainda lutou com o assassino e veio até aqui, na cozinha da casa, onde a gente encontra muito indícios de sangue. O Luminol foi usado aqui também, Levi ainda levou outras duas facadas e acabou caindo no canto ali da porta que dá acesso ao quintal. Seu irmão não teve chances nenhuma de defesa. Nenhuma chance de defesa. Crime muito brutal, covarde, muita maldade por nada, por um carro que não valia nada, uma TV. Ser humano, uns valores muito, muito mudados. A gente não sabe onde esse mundo vai parar. A família ainda não entende por que tanta covardia, mas acredita que é uma questão de tempo para que a polícia identifique o assassino. O pessoal da polícia militar, né, civil, tudo empenhado. A gente, assim, tem certeza que eles vão lograr êxito porque eles estão muito empenhados nessa busca. E a gente fica muito feliz com isso, com o trabalho da polícia, eles têm se empenhado sim. A gente, desde já, quer agradecer o empenho de cada um, na certeza de que vai ser resolvido esse caso.